O capital Felipe Man, ele vem, ele vem, contagem regressiva, eu falo 5 e vocês falam o resto, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1 Diretamente da Baixada Santista, a ponte das casinhas, o fenômeno, o rei do funk, o rei do funk MCLON Valeu rapaziada de Itaupira, tá ligado? Valeu rapaziada de Americana, de São Paulo, segunda DJ, rapaziada que curte MCLON tá presente no baile? Tá presente a rapaziada que curte MCLON? Sabe por quê? O beck tá queimando, fumaça sobe, eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nas estradas, fico pensando, aonde esse caminho? Tá me levando E o corpo flutuamente adopece, levantou as mãos, faço uma prece O beck chega ao fim, sentou na calçada, fui atrás de um paraíso mal Não encontrei nada não Não encontrei nada não Não encontrei nada não Sabe por quê? Eu cheguei aqui hoje pra representar e pra falar quem eu sou Um guerrilheiro de favela, um combatente e um brasileiro que nunca desiste Muitas maldade mal Não encontrei nada não Muitas maldistas Muitas maldistas Muitas maldistas Que mostrou a luz maladeada Mãe oral Que é o isolamento Ajudar a morte Tudo o primeiro Melodia, memória, amor, mensageiro Malicioso, batimento, hotel O mafioso, comemorador Comemorado, com mistério Mercadoria O mafioso, comemorador Apareceu, mostrando Que o madeirão está modernizando Magia, mal feito O mafioso, comemorador Com manifestações, limétricas ou nada E são folio, aqui nada O mafioso, comemorador Mudança faliciosa Moeda, HB Quem sabe canta? Mundo L, menino maquinador Mundo L, mania, rotada É porque eu tô cantando a vela Cê é neurose, cê é caô Se tiver corintiano Dá um gritinho com o vazão É porque eu vou te preparado Tu tá ligado, tocando roles Só quem quer ser campeão da Libertadores E um timão que puxa o bonde Tu tá ligado, quem me ensinou Tá cantando em Itapira Destravando as canções Ah, vou te dar um papo Olha só o que eu vou falar Se o Senhor é meu pastor E nada me conta O que segue em mapeza dona Tu tá ligado, é bonde de Itapira Eu convoco todo o plano Reuni as novinha Que progresso é hoje em dia E nós vai dar o papo Sabe de onde que nós veio? Da, da, do bonde da Vila do Sal Embarcando numa viagem Com a minha simples magia E no meu documentação da ação E poder cantar pra toda a nação E o momento tem que ficar Para não ter ido mais no coração Eu relato pra todos os amigos Que a cama esteja sossegado Se o bala plantou bem Nada arde e dá E pra dentro e a sugestão Cada ação tem sua reação Vem só na maresia Curtir minhas melodias Deixa legalizar Mestre de cerimônia Simplifica O recurso foi imediato Só tá sendo um grego pensado Meu Deus, eu não parei nadar Vai, vai, vai Oh, meu Deus, eu não parei nadar Sabe por quê? Eu nasci pra vencer Curtir tirar lá Eu nasci pra vencer Curtir tirar lá Viaja pelo Brasil Sai equipe HP Um piloto tá no lado Eu tô tocando MPG Eu nasci pra vencer Curtir tirar lá Eu nasci pra vencer Curtir tirar lá Viaja pelo Brasil Sai equipe HP Um piloto tá no outro Tô tocando MPG Sai por quê? Lágrimas Nós caquei já passamos Sofrimento Então foi Coração Acelerado Eu sou pra gente Na minha vida Toda sorte já é Família Minha Meus amigos De verdade Era muito E as vezes Não tinha